E fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Gupi. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito especial, muito especial mesmo, que é o nascimento do Clube do Gupi. Clube do Gupi, beleza? Eu vim falar sobre, recordar sobre há quatro anos atrás, né? Quando eu, com a ajuda do Papai do Céu, idealizei, né? Tive essa ideia mirabolante de fazer esse Clube do Gupi, né? Fazer o grupo, né? E aí veio o canal do YouTube, 10 de fevereiro de 2017. Então já tem quatro anos, né? Que a gente tá nessa empreitada aí do Clube do Gupi. E reunindo o pessoal do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, né? É uma coisa maravilhosa, uma coisa sensacional, galera. É, não tem explicação não, isso não, tá? Tô aqui, ó, nesse espaço aqui pra falar sobre isso. Tô muito feliz, né? Quatro anos de existência do Clube do Gupi. Com a graça do Papai do Céu, graças a Deus, né? Que nós estamos aqui podendo falar de Gupi. Hoje eu venho também falar pra vocês o seguinte. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Dá lá o seu inscrito lá. Dê o seu like. Compartilha com a gente as experiências de vocês. E mais, tem um canal do... Canal não, tem um grupo do WhatsApp também. Além desse canal do YouTube, tem um grupo do WhatsApp. Que você pode tirar suas dúvidas. É... Conversar com vários criadores do Brasil inteiro. Fazer amizade, tá? E é só você entrar aqui nos comentários e falar. Quero participar do grupo do WhatsApp. Que eu vou estar pegando o seu número. E vou estar adicionando você no grupo do WhatsApp. Tá combinado assim? Tá bom, galera? Tô muito feliz, tá? Mais um vídeo. Mais um dia, graças a Deus, né? Com a graça do nosso pai. E vamos que vamos, criando o grupo. A mente sempre aberta pra poder, né? Ser feliz com o que nós fazemos, tá bom? Agradecer. Sempre gratos a Deus por tudo que Ele nos faz, né? Todos os dias. Tudo que Ele nos dá. Saúde, que é o mais importante. Tá bom, galera? É... Então é isso, tá? Tamo junto. Tamo junto. Tem a promoção também do canal, tá? Não se esqueçam de participar da promoção. São apenas 70 compartilhamentos. Só 70 compartilhamentos pra ajudar o canal a difundir o canal. Tá bom? E aí tem aí as premiações depois, o sorteio, de quem participar. Tá bom? Fique atento no vídeo promoção do canal do Clube do Grupo. Que você vai estar sabendo de tudo aí, tá bom? Grande abraço, galera. E aí, galera, fui Clube do Grupo. Até o próximo vídeo. Tchau, galera!